O número de empregados sem carteira assinada no Brasil é o maior de toda a série histórica da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, que começou em 2012. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Segundo dados levantados pelo IBGE, 13 milhões e 200 mil trabalhadores não têm registro em carteira. Uma alta de 0,2% em relação ao trimestre passado. Em relação ao mesmo período de 2021, o aumento foi de 6,4%. Johnson já trabalhou no comércio formal, mas escolheu ser vendedor ambulante há 20 anos. Apesar de trabalhar na área, faz questão de pagar o INSS todos os meses. Eu me aperfeiçoei estar aqui, eu gosto do que faço. Tem muitas vantagens. Foi aqui na Coronel Gugel que eu consegui o que eu tenho hoje. Agradeço ao comércio informal. Eu já fui formal, mas hoje eu agradeço. De acordo com o IBGE, nos últimos dois anos é possível visualizar um crescimento tanto no emprego com carteira assinada quanto sem. Mas é nítido que o ritmo de crescimento é maior entre os sem carteira assinada. Nalda, hoje, você enquanto trabalhadora informal, no final do mês dá para tirar o correspondente ao que seria um salário mínimo? Dá, dá para tirar. Alguns meses tem algumas dificuldades, mas dá para tirar. Benefícios para você do trabalho informal? Benefício, tenho meus horários, né? Consego fazer um, às vezes, alguns meses, consigo fazer mais de um salário. Seu Givanildo, explica para a gente como foi até chegar a ser um vendedor ambulante aqui em Mossoró. Não, eu sempre trabalhei autônomo, com confecção, faz vários anos. Quando eu cheguei aqui, eu peguei esse pontinho aqui, comecei a trabalhar há seis anos. Graças a Deus, está sendo bom para nós. Outra questão é que, às vezes, o comércio não está bom para vendas. Vou ter alguns meses, não consegui fazer o salário, porque existem alguns meses que o comércio não é bom, né? Então, existe essa dificuldade também. Quando se fala em dificuldades, Johnson e Givanildo esclarecem. A falta de estrutura atrapalha os trabalhos dos camelôs. As dificuldades é que, hoje, em Mossoró, a gente não pode se estruturar. Quem se estruturar, está indo contra o sistema, né? Porque há uma lei que não pode se estruturar. Estamos esperando aí o prefeito, que ele prometeu um camelô para a gente. E aí, estamos aqui, aguardando. Assim, aqui, a gente que está na Coronel Gugel, essa aqui serve até um recado para o prefeito. Porque existe um projeto que eles querem fazer um camelô. Só que o lugar que a gente trabalha aqui, eu estou há seis anos, mas tem pessoas que estão há 30 anos. E nós temos espaço aqui para organizar. A gente queria que organizasse aqui. O Ministério Público está mandando desobstruir as calçadas. Nós não estamos nas calçadas. Nós estamos aqui ao lado das calçadas. O que é que a gente está pedindo ao prefeito? Que ele mande uma pessoa responsável para vir organizar a gente no nosso lugar aqui e desobstruir as calçadas, que tem mais de dois metros para o pessoal passar. O Ministério Público, em nenhum momento, falou que quer que tire o camelô da rua, não. Quer que desobstrua a calçada para passagem de cadeirante, para passagem de pedestre. E aqui tem muito espaço para isso.